Tá tarde, pois é, Vitor, tá tarde, mano, mas tem mais três vídeos pra ver ainda. Let's go, senhoras e senhores! Ó, você que está vendo esse vídeo no YouTube, de acordo com o que me foi descrito, só tem um momento do refrão que eu preciso tirar a cara, porque pode ter algum tipo de imagem, imagem apenas dentro da edição, que pode me dar um spoiler do mangá, caso eu consiga entender o que é que essa imagem tá me dizendo. Então, tipo, na hora que entrar o refrão, eu vou meter a mão na carinha, pra ninguém ver, ou pra eu não ver, e aí quando acabar o refrão, eu tiro a mão da cara, é isso, tá? Recado tá dado, aviso tá dado, e falando nisso, tá, gente, tem o react pro filme de Jujutsu Kaisen, tá bom? Pra todo mundo que é membro do YouTube, sub da Twitch, e não só, tipo, pro filme, mas pro próprio, pra Jujutsu inteiro, tá? E além disso, quem não tem condição de virar membro do YouTube, ou sub da Twitch, é só assistir as lives, tá? E aí, formar pontos, com mil pontos da live, você troca por algum episódio, por 10 mil pontos, você troca pelo react do filme. Recado tá dado, let's go para olhos vendados, Gojo e Kinshi Huang. Não, só botar a mão aqui, pô, tá safe. E é no refrão, né, Matt? É só no refrão. E aí, eu vou mudar de baixo pra cima. Não tirar um tradicionalista é fácil, mas aí eu sei como nunca terminar. Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto, afinal eu já falei que aqui sua chance é zero. Não entrelaçar os dedos, não diga que tá corado, até os audições seca apaixonadas. Se o meu olho abrir, o céu vai fechar, a expansão mais forte, prevalecerá, prevalecerá. Só preciso de 10 segundos pra brincar. Esse episódio é muito bom, velho. Esse episódio é muito bom, velho. Só preciso de 10 segundos. Ok, trocou. Teoricamente tá seguro. Não vi nada. Deve ser porque meu poder é uma constelação. Otário sentenciei, antes que eu já matei. Me divirto com o céu sai, sujando o chão de vermelho. Vocês sejam que sabem pelo menos verdade da minha capacidade total. É patético. Você nunca me viu em um dia mau. Você deveria ter medo meu silêncio. Então, óbvio ver o seu movimento. Simplesmente eu me movo junto com o vento. E faço parecer fazer tenta mesmo. Que não me dá pra você revelar seu ataque, mas um segredo. Seria o final do seu julgamento. Tic tac, bom. BELO FLOW, BROADER BELO FLOW, BROADER BELO FLOW, BROADER Mano, eu sei que é uma parada muito aleatória, tá ligado? Mas eu queria muito aprender a pronunciar sílabas e nomes, obviamente. E mandarim, brother. Queria muito. Porque a entonação das sílabas é um negócio que muda completamente o sentido das palavras do mandarim. Por exemplo, eu queria muito saber pronunciar o nome dele certinho, o King Chihon. Você vai tomar no meio do Ei. Tipo, com relação ao Hong, eu tô acostumado, porque é uma pronúncia bem semelhante a sobrenomes coreanos, né? Já que eu sou o consumidor aficionado de K-pop, o meu problema é o King e o Xi. Porque a forma como se pronuncia esse i, não só o i, mas em outras sílabas e outras vogais, no caso, muda completamente o significado da palavra, pô. Não é à toa que se vocês forem notar, na romanização do mandarim, tá? Na forma romanizada, que é tipo, com as letras do nosso alfabeto e tal, com os nossos acentos e tudo mais. Se você for notar, tem quatro tipos de acentos que vão para as vogais do mandarim. Tem tipo, um acento, tipo o nosso acento agudo, que começa embaixo e sobe. Aí, esse acento significa que a força, você faz mais força no final da vogal. Aí, se for um acento, tipo a crase, que começa no alto e termina embaixo, você faz a força na vogal no início da pronúncia dela. Se for um traço reto, você tem que pronunciar a vogal com a mesma entonação do início ao fim da sílaba. E aí, se você... E se for, tipo, um acento circunflexo invertido, tipo um V, tipo, você começa intenso, você abaixa a entonação e sobe no final. Pô, Rafael, essas são as regras, mano, para fazer pedido de react, tá? Aí, tipo, essa parada da entonação é um negócio muito importante. É porque eu sou um maluco das línguas, tá ligado? Se dependesse de mim, se eu, por exemplo, fosse um milionário da vida, se eu ganhasse na Mega Sena, por exemplo, eu ia gastar o resto da minha vida conhecendo países novos e tentando aprender novas línguas. Eu sou um aficionado por línguas estrangeiras, sabe? Se eu tivesse condição financeira, eu faria curso de inglês até o ponto de eu ficar fluente. Eu não sou fluente hoje, mas, tipo, eu consigo me virar. Só que eu faria curso de inglês até ficar fluente. Eu faria curso de espanhol até ficar fluente. Alemão, japonês, coreano, francês. Eu ia ser um maluco que queria aprender todas as línguas possíveis. Mas eu não tenho a condição financeira para pagar tantos cursos assim. E nem tempo para poder estudar tanto assim. Eu sou maluco por línguas estrangeiras. Não é à toa que, tipo, por mais que eu seja de exatas, quando eu estava na dúvida de que curso eu ia fazer na faculdade, lá no ensino médio, eu estava em dúvida entre fazer engenharia ou letras estrangeiras. Tipo, letras focadas em línguas estrangeiras, mas para o inglês. Eu tenho muita vontade de ser um poliglota. De saber falar cinco, seis línguas ao mesmo tempo. Se eu tivesse condições, você ia quebrar o recorde de mais línguas aprendidas? Sim. Se eu tivesse condição financeira, se eu não precisasse trabalhar, se eu tivesse com a vida feita, eu ia passar o resto da minha vida viajando o mundo e conhecendo culturas novas, aprendendo línguas novas. Ia ser a minha diversão eterna. Sabe? Eu sou muito apaixonado. Aí tem esses detalhes, assim, quando a gente entra no assunto de, tipo, de língua estrangeira, tipo, japonês, chinês, o mandarim, no caso, coreano, quando eu vou fazer os virgates lá para o canal de K-pop, inglês, quando eu tenho alguma música em inglês, que, tipo, a galera mandou muita coisa do Fable aqui para mim, eu gosto para caralho de tocar no assunto, sabe? Eu gosto muito de tocar nesse assunto. Meio que para externalizar essa minha paixão, que eu, infelizmente, hoje não tenho condição de, tipo, correr atrás dessa. Para resolver, para... Como é que se diz? Para atender esse amor que eu tenho. Eu, provavelmente, chat, seria que nem... Eu não lembro o nome da streamer, mas eu sei que não tem só uma. Tem algumas pessoas que fazem isso. De, tipo, viajar pelo mundo e fazer live de... Fazer live do meio da rua, em países diferentes. Eu, com certeza, seria uma pessoa que faria isso. Com muita facilidade. Se eu pudesse viajar durante o mês, estudar medicina depois... É, tudo muito caro. Infelizmente, tudo muito caro, Nívia. Para nossas condições financeiras de brasileiro fudido. Né? Infelizmente. Mas é isso, povo. Você que está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo react. E eu fui. Tchau, tchau.